O Governo do Parlamento Nacional lança campanha contra a violência sobre o feto no feto Labaric. O Governo do Parlamento Nacional lança campanha contra a violência sobre o feto Labaric. O Governo do Parlamento Nacional lança campanha contra a violência sobre o feto Labaric. O Governo do Parlamento Nacional lança campanha contra a violência sobre o feto Labaric. O Governo do Parlamento Nacional lança campanha contra a violência sobre o feto Labaric. O Governo do Parlamento Nacional lança campanha contra a violência sobre o feto Labaric. O Governo do Parlamento Nacional lança campanha contra a violência sobre o feto Labaric. O Governo do Parlamento Nacional lança campanha contra a violência sobre o feto Labaric.